O deputado Dirceu Dresch do Partido dos Trabalhadores ocupou a tribuna para defender o projeto de lei de autoria dele. De acordo com o parlamentar, Santa Catarina e Paraná são os únicos estados brasileiros que ainda não concedem isenção de ICMS para a micro e a mini geração de energia elétrica. É considerada micro geração a central com potência instalada menor ou igual a 100 kW. A mini geração é superior a 100 kW e menor ou igual a 1 megawatt. Dresch explica que a atividade gera emprego e renda e que a isenção do imposto estadual prevista no projeto seria apenas para fontes de energia renovável, classificadas como hidráulica, solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, conectada na rede de distribuição por empréstimo gratuito e depois compensada com créditos. Não é justo, é totalmente na nossa avaliação, inclusive inconstitucional, como é que eu produzo a minha própria energia e quando eu consumo essa energia, pego lá de volta e eu pago ICMS. Então, só tem mais dois estados. Infelizmente, Santa Catarina parece que quer ficar de novo por último. que não estão isentando o ICMS dessa energia. É um setor que pode dar uma grande resposta para a economia, além de produção de energia para as famílias, para a produção agrícola, para as atividades econômicas do Estado, nós podemos gerar muito emprego e renda, porque é todo um setor que vem se organizando no Estado. Então até ir para o seu Renato local. Obrigado.